Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tímbola. Vamos para mais uma aula de Revit aqui. Nós vamos falar sobre uma modelagem externa aqui, tá? Então vamos entrar aqui em novo, certo? Vamos entrar aqui em imobiliário métrico, tá? Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui também o comando N, tá? Comprimento aqui em milímetros para metros, duas casas decimais, ok, ok. E nós vamos usar esse exemplo aqui, que eu acho bem interessante aqui para a gente fazer, tá? Então o que eu vou fazer aqui, presta atenção, tá? A gente vai fazer aqui, vai começar, nós vamos colocar aqui, vou considerar aqui 55 de profundidade. Vamos considerar aqui 55, vou colocar 50 que vai ficar mais redondinho, tá? Entendeu? Então olha o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos transformar isso aqui em 1.8, tá? E nós vamos colocar aqui um padrão de 0.7,5, tá? Beleza? Então olha só como a gente vai fazer. Vamos pegar aqui e colocar no 1 para 10. Vamos colocar aqui nível alto. Vamos aqui em opções de exibição de gráficos e vamos suavizar as linhas aqui, marcar e colocar gradiente também, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Então a gente fez essa marcação, nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos copiar aqui, ó, 0.50, tá? Nós vamos marcar aqui, ó, dando um rotate, ó, nessa modelagem. 0.90, opa, 0.90, tá? E vamos fazer esse acabamento aqui frontal, tá? Esse frontal ele vai ser um pouquinho menor, tá bom? Então, olha lá. Beleza? Então, ó, a gente vai fazer dessa forma aqui, certo? Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar aqui essa parte frontal, vamos subir aqui 0.2,5, tá? Olha lá como é que ficou. Beleza? E aí aqui, ó, a gente vai fazer uma base pra isso aqui, tá? Então aqui, ó, nós vamos fazer uma base aqui. Vamos colocar aqui... 0.2,5. Pode ser 0.2,5 também. E aí nós vamos deixar isso aqui, as quatro juntas, tá? Tô usando o mirror e tô usando o copy aqui, ó. Pra fazer isso aqui, tá bom? Então, isso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui uma altura... De uns... 70 aqui, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, 0.7. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu acho que nós vamos deixar isso aqui, aqui que eu acho que vai ficar melhor. Então aqui, ó, vamos colocar ponto 10 e vamos deixando uns frisos aqui, ó, um espacinho aqui pra ficar mais bonito, ó. Tá vendo? Não sei se vai ficar... Eu acho que é muito espaço de friso. Então nós vamos pegar aqui e selecionar. Vamos colocar aqui, ó, 0.9, tá? E vamos copiar ponto 10. Acho que vai ficar mais bonito assim. Isso. Vai ficar um frisinho mais bonito. Tá? Então, a gente já faz essa configuração, ó. Eu vou dando um copy porque ele fechou 10, tá? Então, olha lá, ó. Vou dar um copy e marcar múltiplo, ó. E vou subindo. Tá? Olha que legal. Quando a gente vê, eu vou fechar aqui, só vou fechar todos aqui, ó. 1.69, tá? Então, olha lá, ó. Tá vendo, ó. Eu faço o meu espacinho aqui. Belé. Eu acho que fica mais bonito assim, mais escondido assim, tá? Fica mais legal. E aí, aqui, ó. Eu vou criar primeiro, ó, vou fazer um perímetro, tá? Vou colocar aqui, ó. 0.18, tá? Pra gente ter a base primeiro. Olha lá, ó. Tem uma basezinha. Certo? E aí, eu vou mandar pra cima também, tá? Então, aqui, ó. Vou dar um copy. Vou colocar aqui 1.60. Olha lá. Tá bom? Ó. Olha que bacana. Aqui, ele ficou maiorzão. Eu não gosto assim, tá? Eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Acho que fica mais bonitinho, tá? Então, olha que legal. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um copy, tá? Pro lado. Isso aqui. E a gente vai transformar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui mais 1.5, tá? Acho que 1 metro tá bom. Mais 1. Tá? E aí, agora, ó. A gente vai fazer, ó. Nós vamos dar um copy de 1. Tá? Nós podemos aqui, ó. Eu vou só deletar a terra, né? Vou colocar aqui 1. E aí, nós vamos dar um alinhamento múltiplo pra essa modelagem aqui, ó. Marcando o alinhamento múltiplo, ó. Ó. Clico várias vezes e ele vai alinhar todas as modelagens, tá? Ó. Beleza? Então, aqui, ó. Nós vamos deletar aqui 2 montantes, ó. 2 partes aqui. Ó. Vamos deletar isso aqui. Vamos diminuir isso aqui. Acho que vamos tirar mais 1, né? Ó. Vamos colocar assim. Olha que legal. Olha que bacana. Beleza? Vamos colocar um estofamento, tá? No caso aqui, sem encosto. Vamos colocar aqui. Vamos subir aqui, ó. Beleza? Vamos dar um recuo aqui, ó. De 0,1. Tá vendo? E aí, agora aqui, ó. Nós vamos pegar a forma de vazio. Varredura de vazio. Vamos ir aqui em definir um plano, ó. Vamos selecionar. Vamos selecionar aqui o caminho do croquis, ó. Eu vou pegar essas selecionar linhas, ó. Clicar aqui em cima. Tá? E aqui na lateral, ó. Nós vamos... Simplesmente aqui, ó. Selecionar perfil. Editar perfil. Então, aqui, ó. Um e-mail. Vamos aparar essa aresta. Olha lá como é que ela tá. Tá bom? Então, ó. Vocês conseguem entender bem aqui, tá? É bem simples, mas bem detalhadinho, tá? Acho que fica bonitinho aí. Tá bom? Então, nós vamos fazer aqui... Eu vou fazer esse detalhamento diferente agora, tá? Vou fazer uma criação um pouco diferente aqui. Desculpa. Então, aqui, ó. Nós vamos pegar... Vou colocar aqui... 018. Vou colocar aqui um metro. E a gente vai colocar aqui também um ripamento, ó. Então, ó. Eu vou fazer um ripamento assim, tá? Ó. Vou pegar aqui a extrusão. E a gente vai fazer assim. Ó. Colocar aqui 2,5. 018. Tá vendo lá? Ó. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Dá um copy. 0,5. Tá? Último. Ó lá. Pra fechar, exatamente... Aqui eu vou pegar vários elementos, ó. Justamente pra... Ele encaixar aqui... Bem certinho... Com a modelagem. Olha lá. Fechando bem certinho esse detalhe. Ok? Olha lá como é que ficou. Beleza? E aí, aqui, ó. Ah. Tem um problema aqui. Tem que jogar isso aqui. Tem que jogar isso aqui. Tá, agora sim. Fechou bem certinho, tá? Então, aqui, ó. Eu vou selecionar tudo isso aqui. Vou dar um copy. Dá um rotate de 90. Olha lá como é que ficou. Ó, bem diferente e simples, tá? Vou deixar assim que eu acho que fica mais interessante. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar, tá? E nós temos tudo aqui um material, exceto... Aqui. E aqui. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu renomear aqui o material. Utilizar sempre a aparência de renderização, pra deixar certinho. Vou pegar aqui. Vou usar aqui o carvalho. Esse aqui. Tá. Vou colocar aqui o estofamento. Utilizar a aparência de renderização. Substituir aqui o recurso. Ó, vou colocar esse aqui. Beleza? E aqui eu vou colocar uma terra. Tá. Tá. Olha lá. Certo? Beleza. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Vou colocar esses dois assim, ó. Tá. E aí, também, eu vou colocar uma vegetação aqui. E aí, também, eu vou colocar uma vegetação aqui. E aí, eu vou colocar uma vegetação aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, bem certinho. E aí, também, eu vou colocar uma vegetação aqui. Deixa eu ver como é que fica aqui. Vou diminuir essa escala aí, porque ela tá bem grandinha. Vou diminuir um pouquinho mais. Ela transpassar aqui um pouco não tem problema, tá? Só vamos, eu acho que vamos colocar uma mais vertical aqui, porque senão não vai ficar legal. Deixa eu colocar uma coisa assim, ó. Deixa eu colocar uma coisa assim, ó. Tem que achar melhor aqui. Vamos ver aqui. Olha lá. Olha que legal. Bem simples. Bem simplesinho, tá? Vamos colocar um detalhezinho aí pra fechar com a chave de ouro. Olha, simples, porém, extremamente eficaz. Tá bom? Vamos salvar isso aqui. Ó, vamos colocar assim. Agora, pra fechar aqui certinho, ó. Vamos fechar todas as abas do Revit, tá? Tudo que a gente mexeu. Beleza? E aí vamos abrir num projeto isso aqui, tá? Então, ó, vamos abrir aqui num projeto. Vou pegar aqui. Vamos testar aí como é que ficou. Vamos ver. Então, ó. Representação gráfica limpa. Cores consistentes. E olha como é que ficou no realista aqui. Olha como é que ficou o resultado aí. Simples, mas bem útil, né? Vamos fazer um render aqui. Estilo do Revit mesmo, no ativo. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, pra vocês terem noção legal aí do resultado. Olha como é que ficou aí. Vamos deixar renderizar um pouco. Vamos dar uma olhadinha aí. Como ficou esse resultado aqui bacana. Vamos ver. Vamos ver o que é que ficou normal. Vamos ver, eu só espero já sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse processo aí de detalhamento, certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Não deixe de aplicar nos seus projetos. A melhor forma de estudar isso aqui é você assistir primeiro, tá? E depois você fazer um passo a passo, tá bom? Fazer um passo a passo aí interessante que você consegue ter um resultado eficaz, tá bom? Primeiro assiste tudo e depois faz um passo a passo aí, beleza? Beleza? Vou te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Se você quiser se inscrever aqui no nosso canal, tá? Tem um monte de conteúdo interessante aqui pra vocês, pra quem quiser acompanhar, tá bom? Tem aqui as últimas aulas. Bom, você pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, né? Enfim, tem um monte de conteúdo bacana aqui pra vocês, tá? Eu vou te convidar pra, se você quiser seguir o meu Instagram, tá? Aqui o Blocos de Revit, tá? Tem vários conteúdos aqui que vocês podem acompanhar. E convido vocês aqui pra seguirem, tá? Nós temos aqui exemplos de renderizações no Revit, tá? Renders aqui no Revit. Nós temos renders do InScape. Nós temos aqui depoimentos dos alunos, tá? Então, se você quer ter uma noção bacana aqui dos depoimentos dos alunos, pra vocês visualizarem aqui o resultado ou o feedback da galera. Vou deixar aqui pra vocês seguirem, tá? Então, acompanha aqui os depoimentos, beleza? Pra quem quiser aí se otimizar, enfim, tá? Nós temos os nossos cursos, certo? Eu tenho meu curso aqui completo de Revit pra interiores. 43 aulas. São 12 horas de conteúdo, tá? Estão divididos em 10 módulos, certo? É um curso completo de Revit, onde eu abordo um projeto inteiro, desde o levantamento inicial até a colocação das pranchas. Então, aqui dentro vai estar modelagem com parametrização dos materiais, materiais especificados, como colocar famílias, fogo de gesso, escapa interna, iluminação 100% no Revit, toda a parte de detalhamento do projeto e de interiores, tá bom? Então, pra quem quiser se aprimorar também, tá? Nós temos o nosso curso externo residencial, com 15 horas de aula, 15 aulas, tá? Então, onde você também pode se aprimorar aqui também, tá? É um modelo de casa de prefeitura, onde a gente tem 15 horas de aula aqui em 15 aulas. Eu faço uma casa inteira no Revit. Nós temos o curso externo de Escape, com 6 horas de aula, 6 aulas. Nós temos aqui também o curso de Revit mais Escape, para interiores, 13 aulas, 3 horas de aula, tá bom? Pra quem quiser os blocos de Revit, hoje são 9 pacotes. Esse aqui é o pacote número 1, são mais de 3 mil famílias, tem um review aqui no meu canal. Tem o pacote número 2, em torno de 600 famílias, entre marcenaria e marcenaria com humanização, tá? Pra quem quiser se aprimorar. Nós temos o pacote número 3, que são 260 itens de humanização, tá? Alto nível de qualidade, representação gráfica limpa. Pacote número 4, com 260 itens, entre marcenaria e marcenaria com humanização. Nós temos o pacote número 5, com 100 conjuntos de famílias e mais de 500 humanizações, tá? Todos os pacotes são diferentes, é importante explicar isso, tá? Todos os pacotes são materiais diferentes. Pacote 6, com 100 conjuntos de famílias e mais de 500 famílias também, certo? Pacote 7, com 100 conjuntos de famílias e mais de 500 famílias também, bem detalhado, tá? Pacote número 8, com 100 humanizações, certo? 100 humanizações de alto nível de qualidade, beleza? Pacote 9, último lançamento, com 100 conjuntos de famílias e mais de 500 famílias também, tá bom? Grande abraço pra vocês e bons estudos.